Oi pessoal bom dia todo mundo bem todo mundo na paz de Cristo hoje eu tô aqui para mostrar para vocês a obra né que está se iniciando ali se iniciando a gente já iniciou tá e a gente vai fazer a casinha lá estamos arrumando ali a casinha e aqui a gente vai fazer outra tá vendo aqui aqui a gente vai fazer uma casinha gente que é para por aqui a nossa garagem do carro aí eu vou abrir aqui no fundo vou fazer três metros para ali três metros para cá e 33 quadrado nem eu acho que é assim que a gente fala e aí a gente vai fazer a casinha dos cachorros do guerreiro e do brinquedo vai por isso para cá para tirar eles lá da área de lazer que ela mora às vezes molha né quando chove de muito vento lá mole então a gente vai fazer essa puxadinha aqui e eu vou fazer também aqui a gente vai eu vou dividir no meio aqui aí vai ficar a área do guerreiro e do pretinho e aqui eu vou fazer um quartinho com a porta para mim por minhas ferramentas a gente que tá tudo bagunçado e eu vou mostrar tudo para vocês viu me acompanha aí que eu vou mostrar tudo é só o telha chegando aí vai soltar aqui descarregando o povo trabalhador de Guaraí ó o povo aqui do Guaraí não brinca em serviço não trabalha mesmo no caseiro esse aqui é o como é que é teu nome é que é o homem forte lá do Guaraí do ferro forte do ferro o pessoal estrutura pronta tá vendo agora é só aguardar a telha e o pedreiro faltar aqui é o rapaz da ferragem aí é o nosso amigo da outra ali pintando e aí e aí teve uma pessoa no canal gente que me questionou a gente viu se você é muito religioso religioso apesar de eu não me achar religioso não não sou religioso não sou cristão mas religioso não religioso não é comigo não religiosidade acho que é outra coisa ela não entendeu direito mas eu não sou religioso religioso e tem palavras assim ela me questionou a respeito da casa gente que eu tinha completado os 200 mil e não tinha contratado o caseiro e aí não construiu não tinha casinha ainda acho que foi algo desse tipo aí eu coloquei eu tô mostrando aqui hoje dando uma satisfação né porque inclusive eu gosto que as pessoas entram lá e comentem mesmo mas gente hoje é muito complicado você para contratar um funcionário hoje você tem que dar o mínimo de condições boas boas para ele trabalhar ele não pode vir para cá e morar de qualquer jeito então eu sei eu completei os 200 mil sim a gente tá se preparou começou a fazer a casinha é tá começou a gente uma bandinha né já feita que essa bandinha eu morei oito meses mas a Fran lá e não reclamando né muito foi muito bom e mas como gente é as pessoas hoje o Ministério do Trabalho é muito rígido é então a gente não pode tá oferecendo condições é como se diz de que não sejam boas para as pessoas trabalharem né então no mínimo você tem que ter um banheiro dentro de casa própria pessoa não pode é um exemplo sair para o mato não pode tem que o banheiro tem que ser dentro de casa tem que ter o banheiro dentro de casa tem que ter água encanada tem que ter o tudo arrumadinho pia lavatório então tem que ter tudo tem que ser tudo arrumadinho e tudo isso gera custo então a gente tá fazendo na medida do possível eu tô cumprindo com a minha palavra assim como vocês viram ali eu mostrei já tá quase a parte da obra ali do o caseiro já tá quase pronta e com fé em Deus acho que daqui mais uns 10 dias essa pessoa já vai estar por aqui a gente vai estar contratando então é isso que eu queria falar para vocês a gente não pode contratar de qualquer jeito a gente tem que oferecer condições de trabalho para a pessoa que todo mundo hoje que é um conforto né gente mesmo que seja é ele não são pinhão né igual tem muito que ele vai pinhão não é nossos ajudantes são nossos ajuda ajudadores a gente quer eles aqui para ajudar a gente o que a gente precisar o que eles precisarem da gente a gente vai estar sempre à disposição vai ajudar e a gente espera receber em troco mesmo né então é um respeitando o outro a gente não nós aqui somos assim muito humano eu não gosto de oferecer essas eu quero com um funcionário para trabalhar trabalhar quero desculpa gente eu quero arrumar um funcionário para trabalhar assim mas primeiramente eu tenho que dar condições de trabalho para ele eu não posso colocar ele para trabalhar aqui de qualquer jeito então são vários detalhezinhos são coisas que demora e mas eu vou cumprir com a minha palavra assim gente é porque demora um pouquinho mas eu vou cumprir que é peço a compreensão de vocês tá nós vamos nós vamos conseguir o nome de Jesus e como eu falei né espera ter a compreensão a compreensão de cada um de vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que curte meu canal que compartilha aqui e vai lá e dá joinha tá eu quero agradecer que Deus abençoe a vida de cada um de vocês tá e quero que vocês continuem comentando às vezes eu não respondo gente é essa semana mesmo eu tava assim um pouco triste tem uns dois vídeos aí que eu não respondo a todos mas eu vou responder eu pode passar um mês dois mas que eu respondo eu respondo e é porque a gente tava meio triste abalado né com a morte da Kira é foi muito difícil mas graças a Deus Deus tá confortando nosso coração tem muita muita gente que eu sei que tá orando pela gente que sabe o que que é a gente perdeu um animal de estimação e um animal igual a Kira né que é difícil gente encontrar um animalzinho igual a Kira aqui ele era um ser humanozinho maravilhoso e um ser humanozinho de quatro patas né e a gente amava ela demais mas o que é a vontade de Deus foi essa e que seja feita a vontade do Senhor né o Senhor sempre sabe o que que ele faz o que faz o que faz o que ele fazer né que ele faz o tijolo ainda vamos ter que comprar mais dois mil tijolos a telha de cobrir já tá aqui né como eu mostrei para vocês e eu tô voltando aqui para o início novamente para mostrar para vocês como é que vai ficar aqui tá vendo a gente vai pegar a fazer um quartinho para cá entenderam parte de três metros vai fazer para cá aí um metro mais ou menos vai ser um quartinho para mim guardar minhas ferramentas que estão lá tudo largado e o outro vai ser os dois vai ser para os cachorros e eu continuo solução de desculpa não sei o que que foi mas hoje eu amanheci solução já tomei vários copos de água e nada olha aí gente tá vendo tá vendo com a folga do guerreiro aqui na área de lazer e aí guerreirão é que tá forte e ali o Bob vocês estão vendo Bob então aí eu vou mostrar minha bagunça aqui gente para vocês para vocês entenderem o porquê daquele cômodo lá porque minhas ferramentas a gente tá tudo largada tá vendo eu já tive que comprar um carrinho de mão para botar elas dentro tá vendo aí tem aqui os pulverizadores tá vendo que é um para o jardim e aí tem o motosserra e aqui a roçadeira tá vendo então tá tudo largado eu não tô gostando de ver se tem tudo largado eu gosto de ver os trem tudo organizadinho bonitinho e para liberar também a área de lazer da Fran aqui né e eu tô soluçando gente vocês viram a gente vai liberar a área dela para ficar tudo do jeitinho que ela quer que fique né que ela gosta aí a gente vai por os cachorros para lá e eu vou mostrar lá para vocês a entrada lá da garagem tudo direitinho como é que eu vou fazer aqui ó e olha só a paisagem gente e aqui ontem deu uma chuvinha não foi uma chuva muito grossa não mas molhou é algo inédito viu gente que é muito difícil aqui ainda mais hoje é o que hoje é 16 né são 16 metade mais da metade do mês de junho e aqui é raramente gente acontece essa chuva eu vou mostrar para vocês direitinho como é tá vendo aqui ó e aqui a parede tá vendo aqui a garagem do carro aí eu vou abrir essa parede eu vou fazer uma porta bem grande aqui e vou fazer a casinha dos cachorros para lá eles vão ficar para lá o o guerreiro pretinho pretinho e o Bob salsicha né que ele tá aqui ó o salsicha tá aqui então ele fica por aqui é muito aqui é muito quente muito pega muito sol à tarde então eu vou abrir a gente vai abrir vai fazer uma porta bem grande e eles vão ficar acomodadinhos lá vamos ver lá agora como é que tá a construção e como é que tá o andamento da construção vou mostrar para vocês o que tá de manhã mas já tá um solzinho bem forte viu gente E aí tá meio bagunçado aqui gente mas tá aí ó já já cobriu e aqui tá a porta e aqui tá janela vendo o vitrozinho do banheiro aqui tá o vaso o piso né que a gente vai por piso só no banheiro gente nas parede e no e no chão né a gente vai por cerâmica então aqui vai aqui na vai ser só um piso mesmo queimado não sei se vocês sabem que é um piso queimado mas a gente faz o contrapiso bonitinho aí vem com o cimento o pózinho do cimento e vai o cara o pedreiro queima fica bem queimado fica natural mesmo e é isso que a gente vai fazer aqui tá o banheiro tá vendo como vocês podem ver aqui ele já fez a instalação pedreiro já fez a instalação tudo tá aqui tudo tudo arrumadinho tudo bonitinho aqui é o lugar de pôr o vaso aqui a caixinha sinfonada né que é para a água sair e aqui vai ser a pia tá vendo e aqui é um corredorzinho gente tá vendo eu falei aqui ó e como eu falei para vocês também aqui eu não vou pode vou enquadrar tudo bonitinho não precisa que ficou um corredor né então aqui é um quartinho é uma suíte né gente é um quartinho com banheiro dentro e como vocês podem ver é isso aí tá vendo tudo cobertinho aqui também ferragem tudo hoje o ferro tá mais barato que a madeira gente a madeira difícil de encontrar né você encontra madeira só nessa serraria aí mas é muito difícil é muito claro o ferro fica mais em conta olha só como ficou a casa gente tá vendo e por fora eu não vou rebocar por enquanto mas por dentro vai ser tudo rebocadinho tudo bem organizadinho por fora acho que a gente vai por só um chapisco mesmo e estamos aqui né esse é o vídeo de hoje se você gostou aí deu seu joinha curta compartilha nas suas redes sociais e fiquem tudo bem todos na parte de cristo amém